E aí galera, beleza? Ó, já estamos aqui no portal, já devagarzinho aqui Eu vim olhar o jogo do cara, é verdade Tá passando o jogo do Náutico? Tá trazendo aí, tá trazendo aí Não tem mais, já tem trazendo Nós vamos dar uma olhada no jogo do Náutico aí pra ver Pra sair na boa, na boa Cadê o chefe? Vamos falar, vamos falar o chefe aí, cara Vamos falar agora sobre o falam do seduzinho É, vai ter um falam do seduzinho Depois melhor o momento pra vocês aí, beleza? Olha, trocha aí, ó, meu Trocha aí Em velocidade, Romy chega perto da área Em vez de chutar, se atrapalha todo Consegue espaço, gira e chuta forte por cima do gol de Luiz Se toca de lado, chegavam dois para marcar Até que começa bem o Timbu Leonardo Teta, o drible é derrubado Falta para o Náutico Depois de quase meia hora A falta é cobrada por Renan Oliveira Manda a bola na área E o zagueiro Rafael Pereira sobe sozinho Mas a bola vai para fora É um cabeça de ovo Boa jogada de Jaime Cruza para a área E Roberto com um golpe de judô Manda a bola no travessão O zagueiro muito lento e desatento Bela troca de passes Jaime toca para Alex Maranhão Que avança na área Zagueiro tenta tirar Mas se perturba quando vê o Maranhão Sobra para o atacante tocar no canto esquerdo de Júlio César 1 a 0 para o time catarinense Eita Lasqueira Quase o empate do Náutico Renan Oliveira chuta E Luiz defende Na sequência Leo Santos tenta de novo Mas a bola desvia em Barreto Pressão do Criciúma Diego Jareta entra na área E tenta tocar para a GM Mas a Dauberto faz o corte Intervalo de jogo na arena Vamos falar com os Alvi Rubro Sobre o início do segundo turno da série B Fala torcedor Olha o cara está assistindo aqui Uma torta pequena Certo? Estou aqui Batata Não é, não é Fogo, Fogo, Fogo Fogo, Fogo Batata, Fogo, Fogo E aí, segundo turno A gente só fez com esse troco aí Mas vai para a gente Não, mas vai para a Tapa Mas tá, vamos para você A gente é torcedor, né Mas o time para você se ter por aí nada E não me está apresentando um bom jogo No primeiro tempo, não O último jogador deu com a cabeça Numa final do Aulipi? Não, acho que não Acho que não Acho que está descompactado Está faltando mais velocidade Mais agressão Mais pegar em cima Está parecendo que tem visitante Não é, não é, não é Está parecendo que tem visitante Agora Quase saiu o golzinho agora Vamos lá, vamos tentar Vai insistir Vamos virar essa porra aí Vamos virar, vamos virar Vamos lá Olha, eu vou torcer para o Náutra Olha, olha, eu vou Rapaz, só assim Eu já vou torcer essa porra Vamos lá, vamos lá Vamos lá, perna Vamos lá, porra E aí, como é teu nome? Victor Moroni Victor Moroni Isso Victor, o que é que tu está achando do Náutra no segundo turno? Já não começou bem, levou um golzinho aí Mas o que é que tu acha para o segundo turno? O que é que o prono é que o Náutra vai chegar no segundo turno? Eu tenho fé que ele vai conseguir o acesso Eu tenho fé E esse que joga ainda? Esse jogo começou um pouco mal, né? Está levando o primeiro gol aos 20 minutos, parece Mas eu tenho certeza que o Náutra vai virar esse jogo Eu tenho que vocês que estão vendo aí essa imagem Se o seu Rob Rubens associa ao clube Seja o sócio do clube Para ajudar o clube Esse ano em março, em março, eu associa ao clube E não é por causa que o Náutra está perdendo Está ganhando, perdendo Eu vou sempre ser sócio ao clube Então vocês aí ajudem o clube É importante, é importante É importante ou não é? Rapaz, isso aí está certo aí E eu falei no programa outra vez aí Falando exatamente sobre isso aí Sobre a campanha do Náutra Que marca aqui Sobre o sócio, né? Que é o nocedor para ajudar o Náutra Eu falei sempre vocês aí O que é que está achando do jogo do Náutra aí? Horrível, amigo O que é muito barco? Segura o clube, como é que fica? O Náutra, se não bobear, cai para a Série B Ou para a Série C Mas acho que a gente chega lá A gente está tentando segurar lá em cima É Eu estou tentando, pelo menos É, né? E vocês? Estou, mulher? São tricolor, Raul Quanto seu? Apanhando Acredito sempre, né? Seleção Seleção, apanha da Alemanha de 3 a 1 É É Aí vai ficar o trauma É o trauma É o trauma É o trauma O trauma vai ser grande Depois você é até o 3 a 1 Aí vai ficar 10 a 2 10 a 2 Mais 3, 10 10 a 2 10 a 2 Valeu, galera, valeu Você está achando o Náutra nessa partida E como é que vai ser o segundo turno do Náutra? Ah, mas é difícil, viu? O torcedor do Náutra tem que sofrer muito Porque, sinceramente O cara está perdendo um jogo desse Pelo amor de Deus A gente jogando em casa É, deve que o jogador está com a cabeça na final da Olimpia Será? É uma desculpa que a gente tem que dar, uma desculpa É uma desculpa que a gente tem que dar É a sina do Alviúber sofrer mesmo É, não tem jeito não Obrigado Como é teu nome? Homero Homero Valeu, Homero Alexandre Alexandre Segundo turno do Náutra, o que é que tu acha? Como é que é? Desculpe, não vi Segundo turno do Náutra Nós vamos subir, eu tenho certeza Olha isso Eu sou Alviúber mesmo Vai trocar de lugar com alguém? Não Dane-se quem desça Mas a gente vai subir A gente vai subir, eu tenho certeza absoluta Absoluta Você só viu o meu? Renato Renato, e aí? O que é que tu acha do Náutra? Eu acho que está muito difícil Temos chance Temos chance Nós vamos subir, vamos lutar Tem que lutar É, lutar Vamos brigar lá para cima Acho que a gente tem chance Não vai nos três Ficar os dois lá em cima E não cair ninguém E subir mais um Não, vai descer todo mundo Desce 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 Vai descer todo mundo E a gente vai subir Pelo menos a gente tem nas cabeças Série B Fica quase nas cabeças Como é teu nome diz aí? Chileno Chileno Dá para brigar, dá para brigar É muito igual, dá para chegar É melhorar um pouquinho só, dá para chegar Dormindo com inimiga Dormindo com inimiga Dormindo com inimiga Valeu galera Valeu aí, assiste aí Vem o Ronaldo Nauto Primeiro jogo de contorno O que é que você está achando Nauto? O que é que você está achando Nauto? Eduardo Eduardo, vou mandar um abraço para você Por trás Seu Santinha Vai para a segunda divisão ano que vem Vai trocar de lugar com o teu No outro ano Vai para a terceira divisão E aí você já sabe o caminho, né? É, Oxcadinha Aí vai ficar ele e o primo dele Ele já sabe quem é o primo dele Eu não vou tocar em não não Eu vou chorar depois Eu vou perguntar Vai você e seu primo Seu primo que trabalha lá Você sabe, né? Não é Não sei mais não E o Nauto E o Nauto que está lá na primeira divisão ano que vem Vai lá Um abraço Vamos deixar de resenha Que ainda tem jogo Mais meia hora para bater outra falta Nautico cruza na área E sobra para Matheus Que chuta Ferrão corta Mas quase faz contra Fora Escanteio forte Sobra para Rafael Que chuta para fora Vamos ver o lance de Ferrão novamente Quase entra Bate e rebate perto do gol Rony tem boa chance de empatar o jogo E o arqueiro do Cris e uma siéstica todo para defender Quis defesa da bexiga Do goleiro Luiz Pressão do Timba Rony chega na área E Rafael Silva aparece por baixo para afastar Eu vi pênalti Mais uma falta demorada para bater E tome tempo Nautico pressiona nos minutos finais Após cobrança Após cobrança Rony tenta de letra E Luiz cai para fazer mais uma grande defesa Sentiu o goleiro Bateu com o ombro no poste Cobrança E clínica Não hay um bom Cobrança A massa Pela imitando Tempo A cada vez Embrantou Deixe Ombro Deixe A Cobrança É Pela E A Tira Cri Mateus Muler cobra escanteio e Luiz tira em cima do gol. É melhor o Timba desistir de tentar. Barreto se livra da marcação e cruza na área. Zagueiro tira embaixo da trave. Rafael Pereira chuta com a fofa na direção do gol e Luiz faz a defesa. Vai chutar mal assim no inferno. O goleiro segura o resultado. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Compartilhe com os amigos e se não for inscrito, se inscreva. Fui. Fui.